Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Edivando Coutre tem tudo a ver com a região Produção de soja Sempre buscamos melhorar, produzir mais, reduzir custos Qual é a matemática? Qual é o segredo nisso, Coutre? A matemática atualmente nesses preços de insumos caros Ela não está tão simples, né? Nós temos que pensar muito bem Primeiro é um planejamento, né? Para a gente planejar bem o que a gente vai colocar no solo, né? Ter uma orientação técnica de ponta hoje Porque qualquer quilo que você economiza de um glifosato Nós estamos falando em mais de 100 reais por hectare hoje Já impactua muito Trabalhar bastante fortemente com a agricultura de precisão também Com a agricultura de precisão a gente vai colocar produtos, adubos Onde que precisa e onde que não precisa Então também a gente vai conseguir reduzir bastante custo com essas operações também E hoje também já tem tecnologias feitas pela Embrapa também E outras empresas particulares De produtos de solubilizador de fósforo também Que estão agarrados no solo também Bom, resumindo Nós temos várias ferramentas que o produtor tem que buscar isso Um evento como esse, por exemplo É onde que vem buscar tecnologia Para ele levar para dentro da sua propriedade Para ele utilizar no dia a dia E com isso a gente conseguir minimizar esses problemas Nós estamos tendo no mundo todo aí Cortes, antigamente se implantava de qualquer jeito Mas hoje sabe-se que o uso de tecnologia Pode se alcançar uma boa produtividade sem um investimento tão caro Sim, antigamente nós tínhamos custos mais acessíveis E o mundo está passando por problemas de guerra na Rússia com o Ucrânia Isso impactou diretamente o Brasil Então agora em outros tempos nós estamos E em outros tempos nós temos que navegar diferente O rumo do nosso navio tem que ser mudado Porque senão a gente não vai conseguir pagar contas nos próximos anos E a gente está impactuando com custos altos de arrendamento Custos de máquinas, custos muito altos também Então é ano de planejar É ano de pé no chão É ano de fazer conta É o arroz e feijão muito bem feito Cortes, pode ser que não tenhamos então aumento de produtividade Na próxima safra da soja Por conta desta conjuntura de custos altos Mas como produzir? Qual é, na sua opinião, o entendimento do produtor? Como deve ser planejada esta safra Que é a que vai dar a maior dor de cabeça? Eu acredito que o produtor vai aumentar a sua produtividade Porque a agricultura brasileira, a cultura da soja é muito tecnificada Nós estamos falando, nós no mundo, como o Brasil no mundo Nós somos o país mais tecnificado na cultura da soja no mundo E os produtores hoje, tecnificados aqui no Mato Grosso Eles usam a tecnologia E eles sabem, um item para reduzir custos é aumento de produtividade Então eles vão investir na lavoura sim Eu vejo bastante investimento, mas com racionalidade Com o pé no chão Com o planejamento Colocar onde precisa e cortar onde que não necessita Cortes, em água boa nós temos produtores que alcançam até 70 sacas por etário Mas temos aqueles que só produzem 50 Como melhorar isso? Hoje é um exemplo É o produtor acessar as tecnologias, acessar dia de campo, acessar feiras Procurar consultorias especializadas, procurar revendas, departamento técnico das revendas especializadas Porque hoje existem ferramentas para ele sair de 50 para ir para 60, para 70 sacos Mas ele vai ter que querer também Então eles vão ter que mexer o doce, vamos dizer assim, o ditado brasileiro Ele tem que mexer o doce para ele procurar essas tecnologias que estão acessíveis para ele hoje A importância dos agrônomos na assistência técnica? Sim, sem dúvida nenhuma, fazem toda a diferença É como um bom médico com um paciente, necessitando curar aquela doença O meu agrônomo também é o médico da planta Hoje o agrônomo, o produtor tem que ter um agrônomo Seja uma consultoria particular, seja uma revenda Que tem um departamento técnico também Isso paga a conta dele Volto a dizer, qualquer 100 ml do fungicida ele paga uma consultoria hoje Então ele tem que buscar a consultoria, tem que buscar os agrônomos Os agrônomos estudaram para isso, eles vivem esse dia a dia Logicamente tem que ter essa racionalidade também Não achando que tudo vai dar resultado Mas tem muitos bons profissionais no mercado hoje Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro